Sim! Bora lá então pra mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech, hoje trazendo uma dica de aplicativo aí, graças, grande amigaço, Magnum, o cara que é fera aí nos aplicativos, o cara que é fera aí nos copos térmicos, aí um grande abraço pra você, Magnum. Então essa dica de aplicativo aqui, se você quer stalkear o Instagram de alguém, se você quer receber aí todas as notificações possíveis e necessárias, eu vou indicar aqui um aplicativo muito legal do Instagram pra você, e o nome deste aplicativo é o Threads do Instagram, beleza? Então vamos colocar ele aqui pra fazer download, se você não é inscrito no canal, chega na voadora, clica nesse botão vermelho aí, carimba a sua inscrição, afinal tem vídeos novos aqui direto no canal. Vamos bater logo os 30 mil inscritos aí e vamos pra cima que o foguete não tem ré, beleza? Então tá fazendo a instalação aqui agora do Threads do Instagram, nós vamos abrir aqui o aplicativo pela primeira vez, certo? Ele vai pedir aqui pra você se conectar a sua conta do Instagram, prontinho, ele já fez ali o login no meu Instagram, beleza? E aí ele já mostra aqui alguns amigos próximos meu, certo? Eu vou clicar aqui em continuar, depois aqui em avançar, ele pede pra habilitar as notificações, e é bem importante que neste momento aqui você ative as notificações pra começar aqui a stalkear as pessoas. E aí depois ele pede pra você configurar a câmera, você pode clicar e pular, e o que significa esse aplicativo? Ele é tipo uma extensão do Instagram, então se você quer receber as notificações corretas aí do seu Instagram, quem visualizou o seu status, quem visualizou aí o seu post, quem deu o joinha, quem comentou, é o que ele vai fazer, ele vai mostrar esse tipo de notificação. Aproveitando aqui, ele fala também do status automático, ele mostra aos amigos próximos o que você está fazendo ao longo do dia, então você pode aqui configurar, que é tipo uma machine learning, né? Você pode configurar, então por exemplo, colocar aqui por aí, no cinema, em casa, tá vendo? E aí você pode ativar essa opção, ativar o status automático, no caso eu vou pular essa opção, e depois aqui ele fala sobre o tema, né? O modo escuro, tá vendo? Meia noite, Aurora, ele tem alguns temas pra você configurar aqui também o seu threads do Instagram. Então eu vou deixar aqui no modo escuro, clicar em concluir, já alterei aqui o ícone do meu threads, e é isso aí, tudo pronto, é só você utilizar agora, e desta forma, quando você realizar um post no seu Instagram, um Stories, ou até mesmo realizar algum tipo de alteração, e alguma pessoa fizer uma visita ao seu Instagram, você vai receber uma notificação. Ainda com o aplicativo aberto, você pode deslizar aqui, por exemplo, para a esquerda, onde vai mostrar aqui o seu status, amigos próximos, e todos os outros aqui, que passaram aqui, que fizeram algum post, alguma edição aqui no feed. No meio nós temos aqui a câmera, no qual tá filmando aqui o meu mousepad, meu deskpad, por isso que tá a imagem preta, e se você deslizar para a direita, você consegue ver aqui os tópicos dos amigos próximos, ou todos os outros, onde você consegue ver aqui vários posts aqui das outras pessoas que te seguem aí no Instagram, beleza? Se você tocar aqui, por exemplo, nesse menu hambúrguer, aqui no lado superior esquerdo, vai ter opção aqui, do menu principal, lista de amigos próximos, se você tocar, vai aparecer aqui a lista dos seus amigos mais próximos, e você pode buscar por eles também, ok? E você também tem a opção aqui de notificações, mensagens de todos, e também tem aqui os stories, notificações de stories, para você configurar aí o seu threads do Instagram, beleza? Aí nós temos a opção privacidade, temas, câmera, e é isso aí, tem a opção também de desconectar aqui da sua conta logada. Se você tocar aqui em mais, tem a opção de você buscar pelos seus contatos, e aí você consegue enviar uma mensagem para eles aqui, um direct, através desse aplicativo. Então, como eu falei para você, esse aplicativo aqui é uma extensão do Instagram, com várias outras funções aí bem legais, inclusive a de notificações, que vai mostrando aí tudo para você o que as pessoas vão seguindo você, te stalkeando, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo, o link para download vai estar no primeiro comentário fixado deste vídeo. Tamo junto, é só o começo, paz, e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau.